E aí pessoal, beleza? Franz Rezende, mais uma vez, canal Azulejista. Hoje nós vamos falar de disco pra Serra Mármore. Qual é o disco que o Azulejista usa nas suas obras aí, na hora de cortar seu piso, revestimento, porcelanato e muito mais, beleza? Depois da vinheta eu vou mostrar pra vocês o disco que eu uso e o quanto eu paguei nele, que é a melhor parte do vídeo, beleza? É isso aí mesmo, pessoal. A gente vai começar a obra nova agora. E esse coitado desse disco aqui, ó, esse aqui já deu o que tinha que dar. Esse aqui tá no osso mesmo. Esse aqui chegou no limite. Essa aqui é a minha velha de guerra. Essa aqui é a que tá com a gente há muito tempo. Inclusive tá precisando trocar a carcaça, né? Tive que fazer uma adaptaçãozinha aqui. Essa aqui é a nossa velha de guerra. Pessoal, o pessoal fala muito, pergunta muito pra mim no canal. Frans, qual disco de Serra Mármore que você usa pra cortar revestimento, porcelanato? Tudo aí que você faz. Bom, pessoal, já vi vários vídeos na internet sobre discos. E o pessoal sempre recomenda, pessoal, discos de boa qualidade. Os outros discos que o pessoal recomenda nos canais deles realmente são bons. Eu já até usei alguns deles, pessoal. Só que o custo-benefício deles é bem caro, né? Eu uso há mais de três anos, pessoal, um disco que eu gosto pra caramba. Na verdade, dois discos que eu gosto pra caramba, pessoal. Que é da marca Norton. E vocês vão ficar surpresos com o preço desses discos. Pessoal, eu comprei pra mostrar pra vocês aqui, pra mim usar nas obras lá. Dois tipos de discos que eu uso sempre. Esse aqui, pessoal, é o disco Pro. É o Norton Pro. Tá? Contínuo. Esse aqui é aquele um que é contínuo. Esse aqui é especialmente, pessoal, pra porcelanatos, pedras, decorativas, azulejos, cerâmica e pisos de alta dureza. Então, esse disco aqui, pessoal, esse aqui, ó, Norton Pro. Esse aqui é o que eu uso mais na hora daquele acabamento um pouco mais fino no porcelanato. Esse produto aqui, pessoal, esse produto contínuo aqui, ele é a base d'água, tá, pessoal? Então, é com refrigeração à água, tá beleza? Só que eu tenho uma técnicazinha, assim, pra usar com água, que é bem bacana, que quando eu estiver fazendo lá na nova obra, eu vou mostrar pra vocês, pessoal. É uma gambiarra bem feitinha, bem topzinha mesmo, pessoal, que evita um pouco aquela sujeirada que o pessoal faz, né? Então, depois eu vou mostrar pra vocês como é que usa esse disco aqui, ó, Norton Pro Contínuo com água. Beleza, galera? Mas o que eu mais uso, disparado, pessoal, disparado, que eu mais uso na obra, é o turbo, que é esse aqui, ó, que é o Pro Turbo, né, que nós chamamos. Ele é turbo por quê, pessoal? Porque, tá vendo que ele não é nem contínuo e também não é aquele aberto, né? Ele tem um, é tipo uma serrinha mesmo, cara. Isso aqui, na hora que tá rodando, o pau tora mesmo, pessoal. Então, esse aqui é o que eu mais uso, disparado, pra cortar qualquer tipo de coisa na obra, pessoal. É esse disco Pro aqui, ó, Pro Turbo da Norton. Esse aqui é o que eu mais uso. Aquele lá eu uso menos, que é mais pra aquele acabamento mais fino mesmo. Esse aqui é o pau pra toda obra, esse aqui, ó. Esse aqui é o que eu mais uso. Agora, se eu contar o preço desses dois discos pra vocês, vocês não iriam acreditar. Então, eu trouxe a nota fiscal pra vocês verem, desses discos. Eu acabei de comprar eles, que eu vou usar ele na obra nova, pessoal. Ó, essa aqui é a nota fiscal da... Deixa eu ver. Ó, Ferramentas Gerais, foi onde eu comprei, tá? Ferramentas Gerais, FG, foi onde eu comprei, aqui em Rio Preto. E o preço, pessoal, é esse aqui, ó. Ó, exatamente o que vocês estão vendo aí, ó. R$22,00 cada disco. Cada disco desse aqui, pessoal, custou 20... Um custou 21 e outro custou 22, tá? Não, um custou 21 e o outro custou... É, 22. Total, deu R$46,80. Tem uns quebradinhos aqui no meio, mas beleza. Ó, total dos dois discos, pessoal. R$44,00. R$44,00 nos dois discos. Tanto o Contínuo quanto o Turbo. E esse disco, pessoal, é top. Pode comprar que eu recomendo. Muita gente comenta das outras marcas, pessoal. Eu não tô dizendo que elas são ruins, elas são boas. Só que elas são caras. Com um disco de uma outra marca que eu conheço, você vai pagar uns R$45,00. Eu comprei dois discos da Norton, pra vocês terem uma ideia. E esse aqui não perde em nada pras outras marcas que vocês já estão acostumados. Então, quer fazer um teste, pessoal? Esse é o disco que o Azulivista usa nas obras. É o Pro da Norton Turbo, pra Palpato da Hora, e o Contínuo, que é esse aqui, que é mais pra porcelanato. Gostou dessa dica, pessoal? Então, deixa o like aí. Se inscreve no nosso canal, se você não for inscrito. E, pessoal, se você quiser testar, é só você ir na Telha Norte, Leroy Merlin, qualquer dessas home centers, você vai conseguir comprar o disco da Norton. Faz o teste aí que você vai gostar. Beleza, pessoal? Fica aí a dica do Azulivista, pra discos de Serra Mármore, pra gente trabalhar nas nossas obras aí com qualidade pros nossos clientes. Pessoal, se você quer saber tudo do acabamento, todas as técnicas, todas as dicas que eu tenho pra te passar, as ferramentas que eu uso, tudo que você quiser saber pra você se tornar um excelente profissional, um Azulivista profissional de verdade, e se você estiver também querendo aprender pra fazer o seu próprio serviço na sua casa, é só entrar no nosso curso, se inscrever e assistir as videoaulas gravadas em obra com dicas reais testadas por mim e pela minha equipe, você vai gostar. Também tem lá videoaulas de outros parceiros nossos, como o Fag123, Natan e muitos outros. Beleza, pessoal? Fica a dica aí, se inscreve. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link da Norton, pra você conhecer um pouco mais da linha de discos deles, e também tem o link do meu curso pra você se inscrever e se tornar um Azulivista profissional. Beleza, galera? Mais uma vez, curta, compartilha esse vídeo, deixe seus comentários, novos comentários que estão na maior matéria. Valeu, galera, um abraço. Fui! 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 Tchau, tchau.